de evolução, você começa sendo um microbinho, uma célula, e domina o espaço sideral, sim, eu tô falando de Spore, e se você, pelo menos ali, nasceu na época de 2000, vamos pôr por aí, você conhece esse jogo, se você não conhece, vai passar a conhecer. Spore foi um jogo lançado no dia 4 de setembro de 2008, e até hoje é um jogo que surpreende na jogabilidade, tem 5 modos, e como eu disse, você começa o nada até dominar o espaço sideral, coisa que o ser humano até hoje não conseguiu, né? Então vamos lá, nossas criaturinhas do Spore são muito mais bravas. Pelo modo de jogo dele, provavelmente em questão de jogo de evolução, ele é um dos melhores lançados até hoje, se você souber o melhor que Spore, eu já peço pra você comentar neste momento, mas eu acho que não vai ter nenhum comentário desse tipo, de desafio. Então, dito isso, vamos começar hoje aqui com a first série do canal, first, a primeira série que eu tô trazendo, e vai ser de quê? Spore. Jogando Spore aqui com vocês, galera. Então, bora jogar, que vai ser muito massa, cara, eu tô muito empolgado, bora? E aí, Team First, beleza? Bem-vindos ao nosso canal, aqui quem fala é o Alex, e hoje eu estou trazendo pra vocês a primeira série, que é a série de Spore, que já tá aparecendo aí na tela pra vocês, não é isso? Eu vou começar aqui, obviamente, pelo estágio de celular, né? A gente vai começar aí a nossa aventura no nosso planeta. Eu sempre quis jogar Spore pelo celular, você também já quis? Putz, provavelmente se você conhece Spore, você já procurou ele pra celular. Tá aparecendo no card aí nesse momento um vídeo que eu fiz referente a isso, é um jogo baseado em Spore, mas será que ele é tão bom quanto? Putz. Ah, aí você vai ter que assistir pra saber. Ah, beleza? Então tá aí no card. Bora jogar, né? Bom, gente. Ai, meu Deus, que nostalgia, cara, que nostalgia. Ah, meu Deus. Odin, Odin. Será que a gente encontra Odin em Spore? Bom, gente, eu escolhi uma estrela. Essa aqui parece com a Terra. Eu, nave, me assustou, cara. Eu vou pegar esse de chão azul e mar verde. Eu acho que é legal. Né? É diferente, é tudo diferente. A água é diferente, o chão é diferente, pá. Pra gente mostrar que a gente é brabo, né? Se bem que o mar é vermelho. Não, vai, vai, vai. Novo jogo, galera. Ah, isso aqui já tem a etapa espacial, não, pô. Vamos etapa por etapa. Negócio legal. Herbívoro ou carnívoro? Bom, gente. Que pergunta, não é? Estamos aqui para fazer o quê? Para ser brabos. Não que os herbívoros não sejam. Longe disso, cara. Mas, pô, tem gente que me chama de tiranossauro, Alex. Então, vamos lá, né? Carnívoro, pô. Fácil, normal ou difícil? Gente, faz muito tempo que eu não jogo, então eu vou no fácil. Não, zoeira. Ah, no fácil também é de sacanagem, ó. Pô, sacanagem. Normal, né? Normal. Porque também no difícil é, pô, né? Senão eu nunca vou zerar. E essa série vai ser infinita. Não que seria ruim. Se vocês estiverem gostando de assistir, eu me lascar, tá tranquilo. Beber uma água, né? Vamos colocar Planeta First? Planeta First. Pô, canal First, Planeta First. Vamos lá, First. Eu vou começar com o bichinho verde. Bem-vindos ao Planeta First. First. Apertem os cintos. Estamos passando pelo sol. Cala a boca, Alex. Seninha, né? Seninha. Pô, que planeta da hora que eu peguei, mano. Olha que top. Acho que eu nunca joguei nesse. Eu sempre pegava o de mar vermelho. Tamo chegando, maluco! Vai! Tamo chegando! Bom, gente. Agora, antes da gente conhecer o nosso planeta, né? Bom, não esquece de se inscrever pra você também ser do Planeta First, né? E agora a gente vai começar uma aventura incensante para a dominação do universo. Mas, primeiramente, a gente tem que dominar os mares, a Terra e o próprio planeta, né? Então, vamos lá, pô. Tem essa barra aqui embaixo. Você vai comendo, você vai evoluindo, você vai enchendo a barra. Demorou? Dá pra gente controlar tanto na setinha quanto no mouse. Eu vou tentar controlar na setinha. Não, muito ruim. Vamos pro mouse. Come, mano. Ah, pelo amor de Deus. Vai fazer eu passar vergonha lá no primeiro vídeo já, pô. Pô, sacanagem, cara. No primeiro vídeo eu me lascar. Come aí, pô. Tá difícil de comer? Opa, 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 opa! Vem cá, Bíblia. Vem cá, zoiudinho da mamãe. Tu é meu, irmão. Ih, não é pouca carne não, hein? Já comemos cinco carnes. Não. Ah, tinha carne ali, pô. A carne era pequena, mas era carne. Coitado, aquele cheio de zóia ali é o primeiro a morrer, cara. A espécie dele nem vingou. Mas é assim, né? Essa porra. Ah, tá, verdade. Mostra ele matando, agora ela já ganhou espinho, mano. É outra parada de esporte. Se você não conhece, ele vai liberando as partes da... Nossa, ficou bugado. Mas vai liberando as partes que você vai pegando, né? No jogo você tem que liberar dessa forma, mas tem outra forma de você liberar também. Que é a forma de... Quer dizer, se você criar criaturas no criador de criaturas, você libera. Ah, chega de falar, vamos jogar. Vamos chamar uma... Uma amiguinha? Cola aí, cola aí. Olha eles dançando, que bonitinho, mano. Só dan... Alegria. Nossa! Essa é literalmente a dança do acasalamento, né? Porque dançou, já acasalou. Já botou o ovo, pá. Uma forma diferente de se reproduzir. A gente só pode ter o espinho por enquanto. Vamos dar uma mudada nele? Na moral, porque ele veio do jeito que o jogo quis, né? Então vamos transformar ele numa parada diferenciada, mano. Nossa, ele ficou muito feio já. Vamos dar uma bundinha grande. Tá, esses olhos aqui eu não quero mais. Não, muito feio. Pelo amor de Deus. Parecendo um plankton. Não um plankton. Aquele plankton em específico. Não, peraí. Vamos dar uma momentar. Nossa, é muito feio, cara. Pelo amor de Deus. Tá muito feio. Muito feio. Não, peraí. Não. Vai. Ficou melhorzinho. Vamos dar uma afinada nele aqui. E uma engordadinha aqui. Ah, ficou legal, pô. Ficou legal. Ó, entra um pouquinho. Tá ficando brabo. Tá ficando brabo. Queria fazer um rabo. Não dá pra mudar a cor? Que cor que a gente põe, rapaziada? Azul? Não, azul fica bugado, né? Não, pô. Talvez fique legal, né? Deixa eu colocar uma espada nele aqui. Pô, agora parece que ele tá doente, cara. Ajuda o maluco que tá doente. Pô, ficou muito louco, mano. Brabinho, brabinho. Porque ele não é brabo ainda, né? Ele tá começando a ficar, né? Esse bichinho tá começando a ser brabo. Acho que tá legal. Esse bichinho tá começando a ser brabo. Ficou top. Vamos que vamos. Aí, ó. Vai nascer. Eita, tô preto. Aí, coisou. Ih, derrubei o negócio aqui. Que isso, cara? O que você achou do brabinho? Deixa aí no comentário neste momento. Neste momento. Vamos pra mim. Opa. Já cresceu, mano. Ó, ó, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó o zoidinho da mamãe. É maluco, você não vai pegar eu não, mano. Você tá ligado, né? Uh, rapaz. Mas que ele machucou, ele machucou, parceiro. Você viu que aquilo não foge, mano. Aquilo é só fibra. Pô, o bicho é mais rápido que eu, mano. É porque eu tô gordinho, mano. Tô comendo muito, pá. Aê, maluca. Opa, é você mesmo. Você quis tretar comigo aquela hora. Agora eu sou o brabo. Você também. Vai, já toma. Vamos, vamos. Caramba, eu tô grande, né, mano? Tem ninguém maior que eu, mãe. É, conversa. Olha lá o outro ali. Ah, você não acabou de peitar eu? Então vem, mano. Vamos ver se é o brabão. Cola aí, pô. Ah, só porque você tem quatro rabos, mano. Seis rabos? Seis rabos? Aí, ó. Peguei o C, vacilão. E aí? Isso é o quê agora? Nossa senhora! Meu Deus! Corre, mano. O bicho tá atrás de mim, mano. Sai fora, parceiro. Caramba, mano. Fortes emoções nesse início. Falei que o bicho tá sendo o brabo? É, você quer peitar? Então demorou, mano. De fronte, mas leva, mano. Ih, leva não. Tinha quieto. Acho que não vai dar, não. Tudo meu, mano. Me pança. Ah, seu brabão. Você não era o brabão agora há pouco? Toma aí, seu vacilão. Ah, vem, vem, vem. Vem peitar, então. Você quer brigar, briga. Quer brigar, briga, mano. Aí, ó. Aí, galera, ó. Peguei uma parte ali, ó. É o jato. Mano, eu sou muito bom, mano. Pode... Não, na moral, na moral. Vamos até dar uma parada. Cara, o que você tá achando? O brabinho. Tá fazendo jus a nome, não tá, não? Pode falar, cara. Pô, não é possível, cara. Você é brabo demais, mano. Tem como não. Queria ser igual a ele. Tem como não. Vamos, pô. Tem mais nenhum bicho pra eu matar? Aqui, ó. Aqui, ó. Vem, vem. Vai fugir, não. Quatro rabos. Vem. Ah, ele fugiu, mano. Perseguição. Ah, se ferrou. Cai dentro, seu trouxa. Você tá roubando eu? Matei seu parceiro aqui, ó. Não, não vou clicar ainda. Clicar é bom, hein. Ah, você não era o brabão agora há pouco? Você não matou eu? Eu sou brabo, mano. Vamos trocar ideia com a nossa amiguinha. Sai fora, irmão. Vou melhorar. A gente já tá com bastante dinheiro. Dinheiro não, né? Carne, sei lá. É, carne é... Carne é dinheiro. Ó, boca de... Rapaz, eu acho que eu vou virar esse rolê, mano. Eu posso comer de tudo. O que vocês acham, mano? É... Eu vou focar no ataque, mano. Focar no ataque, entendeu? A gente é... Insensante, brabão. Vou colocar esse chifrinho nele aqui, mano. E colocar mais óleo. Não, mais óleo é bobeira, mano. Vamos dar uma engordadinha nele? Porque ele comeu bastante, né? Então a gente deixa ele mais... Parrudinho, mano. Os caras veem que a gente não tá brincando em serviço. Fala assim, não, mano. O maluco tá ficando parrudo, bodybuilder. Brabinho não é mais qualquer coisa, não. Caramba, eu não consigo aumentar ali, mano. Aumentar os óleos dele. Quer dizer que ele tá observando mais. Dá uma afinadinha aqui. Porque ele ficou grandinho. Mas também não é... Caraca, mano. Dá pra eu ter um... Pô, ficou muito louco, mano. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Acabou com um pouco menor. Aqui também. Não, o bichão ficou louco, hein. Vamos mudar a cor do brabinho? Ele tá virando uma criatura muito aquática e pá, tá ligado? Mas agressivão. É, ficou da hora. Ficou da hora. Eu acho que ficou da hora, mano. Ficou da hora. Brabindim. Brabindim. Pronto. Quase o babidido do Dragon Ball. Brabindim. E aí, mano? Quero ver quem que vai peitar eu agora. Deixa que ele peita eu. Ah, lascou, rapaziada. Lascou, rapaziada. Ele me viu. Olha o tamanho desse olho, meu Deus. Ó, o Jim, me ajuda. Cai dentro, vai. Vocês são rápidos. Eu quero esse bagunho seu aí, mano. Ah! Toma. Tá pequeno? Vai comer pra ficar grande. Vai comer pra ficar grande. Ai! Os malucos roubaram meus bagulhos, mano. Roubaram minhas carnes, mano. E aí, mano? Passa esse jato pra cá. É você mesmo que eu vou quebrar, mano. Fodeu. Não, que ele não deu pra peitar, não, mano. Não tanquei, não tanquei. Caramba, como é que eu vou matar esse bicho do jato ali, mano? Nossa, Odin. Pô, o cara tá me envenenando aqui. Eu tô viajando. Vai, come ele, come ele. Sai fora, deixa eu pegar o bagulho aí. Ih, sumiu. Deixa eu bater nesse vacilão aqui. Caraca, ele nem sente, mano. Eu vou ficar aqui com ele, mano. Eu tô tretando com os gigantes, mano. Eu vou morrer. Cai dentro então, mano. Céu brabão. Caraca, mano, que treta louca, véi. Ah, você quer matar meu brother? Nossa, eu vou morrer, parceiro. Ah, não, mano. Brabindim. Eu tinha conseguido o bagulho. Vamos, rapaziada. Isso. Cola, mano. Cola. Cola outro. Toma, maluco. Ué, cadê a peça? Ô, sacanagem, pô. Matei o cara, mano. Cadê a peça, véi? Não, esse jogo tá trolando, ó, eu, mano. Ih, fodeu. Olha o tanto de espinho que esse bicho tem, mano. Tá ficando maluco. Pô, mano, eu quero matar aquele ali, véi. Eu quero o bagulho de veneno, que daí eu vou ficar no veneno, mano. Ah, tá bugado, mano. E aí, maluco? Você tá pensando que isso é o brabão? Nossa, chocarpi, mano. Nossa, deu muito, muito ruim, véi. Deu muito ruim. É, o negócio tá ficando mais complicado. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Ô, Jim do céu! Corre, mano! Nossa, ele vai me pegar, véi. Tem como não? Não tem como não? Vai, Brabindinho. Eu confio, mano. Sempre confiei. Sempre confiei. Vai, Brabindinho. Pelo amor de Deus, Brabindinho. Olha como eu jogo, mano. Olha como eu jogo, parceiro. Leva, leva esse dano. Leva esse dano, seu trouxa. Sempre confiei, mano. Brabindinho de Odin. Leva, leva, leva. Leva. Vou matar o C ainda, seu trouxa. Vai. Matei, maluco. Eu sou um Deus, cara. Filho de Odin. Pô. Aqui é a Bodybuilder. Deve dar carne pra nós, mano. Mano, acabei de matar o gigante. Aí você quer matar eu? Vou até esperar o C, parceiro. Vai, leva aí, leva. Ah, fugiu. Carpiu, vacilão. Mano, isso aqui é estratégia de jogo, rapaz. Cai dentro. Vou matar o C também. Não, eu não quero tretar a conta, não. Eu matei um gigante, mano. Sou um Deus. Sou um Deus. Davi Golias. Quer o bagulho? Nossa, mano. Olha o tamanho daquela parada ali. Opa, tem uma pedra aqui, mano. Não sei. Opa, opa, opa. Aí ganhei veneno, mano. Veneno. Ah, entendi, mano. Aquela hora caiu a pedra, eu precisava de outra, mano. Cai fora, parceiro. Demorou, então. Tô só esperando o C. Ih, me lasquei agora. Carpe, carpe, carpe. Vamos carpir daqui, mano. Vamos carpir daqui. Tá ficando maluco? Esse azulzão aí, eu quero ficar do tamanho dele pra eu estourar ele, mano. Já estourei ele lá. Toma o spin do zóio. Aí, mano. Eu salvei o C, você quer atrás de mim? Viu? Nunca salvar esses vacilão aí. Eles estão atrás do meu parceiro, mano. Meu parceiro é bravo, filho. Brabindin se unindo. Desde 1995. Tá ligado quando você vê aquelas embalagens de bagulho? Não sei o que desde 1900 e não sei o que. Desde 2000, desde 1600. Não, 1600 não. 1900 é alguma coisa, geralmente. E aí, mano? Você era grandão? Tá pequeno. Vai comer pra ficar grande, meu parceiro. E aí, mano? O que você tá pangando aí? Vou matar o C também, vacilão. Já virou um 8. Opa! É choque, mano. Deixa ele tretar com o mano aí, ó. Vai dar choque no mano. Ah, me ferrei. Boa, rapaziada! Boa! Desbloquear todos. Eu sou um deus, mano. Mais conhecido como Alex. Você não tanca eu não, fi. Aqui nós constrói... Nossa, velho. Deu, não. Pô, mano. Tô chateado, cara. Não, eu chamei a parceira, mano. Nem quero trocar ideia. Sai fora que eu matei o C quando eu era pequeno, mano. Você não tanca, não. Ah, não. Agora eu tô injuriado, mano. Pô, o bicho me fritou literalmente, mano. Que isso? Não, literalmente não. Nada a ver, mano. Olha lá, você viu, mano? Ameaça atrás de ameaça. Vamos mudar o Brabindim. Agora, primeiro nome. Mini Brabo. Acho que já... Esse bicho... Que não é mais bichinha, bicho. Está dominando a parada toda. Concorda? Se não concorda... Sua opinião, seu direito. Ah, mano. Não posso ter ainda, cara. Mas eu não vou mudar essa estratégia. Essa estratégia tá boa. O veneno dá pra eu pôr, mano. Isso aqui se aplica. Só que vamos mudar a cor dele pra uma cor de veneno, né, mano? Nossa. Mano. Fechou. Mini Brabo. Deus. Deus. Conquista dos mares. Mano, olha que bicho lindo, mano. Que bicho lindo. Vai, vem, vem, vem. Você não era o Brabão agora há pouco? Ah, por que você tá fugindo, mano? Por que você tá fugindo de mim? Você tá com medinho, mano? Pera aí. Volta aqui, Zonion. Volta aí, maluco. Ah, não é mais o Brabo, né? Cai pra dentro, mano. Você não era o Brabão agora há pouco? Pera aí. Pô, mano. Ele matou ali, foi meu parceiro? Matei. Levei ele à morte. Ninguém vai estar peitando o Mini Brabo, mano. Mini Brabo é um deus. Não, você vai morrer, mano. Você já era. Caraca, mano. Eu não consigo pegar ele, velho. Ah, que ele tem três rabos, mano. Eu tenho dois. Ah, se lascou já. Já era, filho. É meu. Sou venenoso agora, mano. E o seu, ó. Seu choquinho Wave aí, ó. Toma, maluco. Ah, você acha que você... Nossa Senhora, meu irmão. Meu amigo. Que bicho perigoso, mano. Ah, não, pô. Esses caras estão de sacanagem, mano. Não, eu tô injuriado agora, mano. Sai fora, velho. O que você achando, mano? E aí, você não era o Brabo? Caramba, esse veneno é muito bom, mano. Se eu tivesse o veneno e o choque, eu sou o deus, cara. Tá mais dentro d'água, né? E aí, o que vocês vão fazer agora que eu cresci, mano? Agora que eu cresci, eu sou o Brabo, mano. Ah lá, o choquinho. Leva, vacilão. E aí, feio, beleza, mano? Nós é camarada, mano. Por que você é maior que eu, se eu tô comendo mais? Tá pequeno, vai comer pra ficar grande. O que vocês dois tretando aí? Já leva, já. Já leva. Ah, não quero conversa aqui, não, mano. Aqui eu que domino essa parada. Ô, sacanagem. Ô, 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 ô. Vou matar todo mundo, mano. Mano, olha, olha que doença, velho. Olha lá, mano. Ai, caraca. Mano, não tem como me tancar nesse jogo, cara. Não tem como me tancar. Mato gigante, matando gigantes desde 1995, cara. Isso porque o jogo é de 2008. Ó, o bicho acabou de nascer aqui, já morreu, mano. Agora eu fiquei até com pena dele. Falar a real. Será que dá pra comer ele agora, mano? Olha lá, matei e comi, mano. Vamos esperar encher a barra, mano. Eu não vou ter... Eu não vou ser um super choque, não, tá ligado? Vamos esperar encher a barra pra gente poder carpir, mano. Mano, olha o que eu faço nesse jogo, velho. Olha como eu estrago, mano. Olha isso, mano. Calma, fi, não quero. Tô curtindo minha vibe aqui. Chame o companheiro. Tô curtindo minha vibe, mano. Não tem ninguém mais ganha de mim, mano. Na moral, nesse mar aqui eu já dominei, entendeu? Ó, eu vou provar isso contra aquele verdão ali, ó. Sai, parceiro. Eu quero matar o verdão. Caramba, mano. Ih, morri, morri. Vai, vai. Tá pitendo. Caminho da inteligência. Não que eu já não seja, rapaziada, ó. Me respeita, hein. Eu sou inteligente, cara. Quando você está... Ó. Quando você está de nadar em lama, você é o melhor, porra. Chamou de pé pra pig, mano? Durante a etapa célula. Tomou decisões que irão afetar as suas características em toda a sua evolução. Uma consequência dessa... Eita. Uma consequência dessas ações é a capacidade única que terá como criatura. Está preparado para se aventurar nos grandes espaços abertos? É óbvio, meu amigo. Estamos aqui pra isso. Nascemos pronto, pô. Eu rio na cara do perigo, morô? Pedir do mini brabo. Esse cara aqui me emocionou várias vezes. Emocionou nós. Entendeu? Ele foi brabo demais. E... Foi incrível, cara. Foi incrível essa experiência com ele. Entendeu? Ele está fazendo a nadagem da vitória. Não, bicho. Não ia atrapalhar, não, pô. Estava bonito ele na tela. Então, ele está nadando aqui, entendeu? De uma forma, assim, gloriosa. Como a gente pode ver. Uma das criaturas mais poderosas que surgiram nesse planeta. que vai dominar tudo, gente. É uma emoção muito grande. E... Pô, esses bichos estão... Olha lá. Todo mundo foge da gente. Olha lá, nosso amiguinho aqui. A gente está dominando. Já temos três. Entendeu? E... É isso que acontece. Vamos se juntar para matar esse bicho. Odin sempre esteve do lado dele. Ele é um filho de Odin, assim como eu. Entendeu? E é isso, rapaziada. É isso, né? Agora eu penso para vocês. Vocês que gostaram desse episódio. Nesse clima de... Brabo. Deixa o seu like, se você não deixou ainda. Se inscreve. Entendeu? Porque no próximo episódio... A gente vai... Conhecer a Terra. Né? E... O Mini Brabo está pronto. Está pronto. E no próximo episódio a gente começa já. Com ele saindo dos mares. E indo... Para nada mais, nada menos. Do que a Terra. Do planeta. Onde ele... Vai dominar. Beleza? Então... É isso, rapaziada. Primeiro episódio da série de Spore. Tamo junto. E até a próxima.